As novinhas tão doidinhas, tão ficando maluquinhas Bota a mão no joelhinho e metralha com a fundinha Metralhadora Metralhadora Que salinho gostoso é da menina Metralhadora 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 Metralha, metralha, metralha e vai no chão, chão, chão As novinhas tão doidinhas, tão ficando maluquinhas Bota a mão no joelhinho e metralha com a fundinha Metralhadora 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 Metralha, 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 vai, vai Metralhadora 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 Chama o meu salinho A maior que tá tendo As novinhas tão doidinhas, tão ficando maluquinhas Bota a mão no joelhinho e metralha com a fundinha Bum, 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 bum Metralhadora 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 Tchau, tchau